Acesse as imagens, vocês viram se existem essas imagens que provocam a agressão? Existem as imagens, o boletim de ocorrência foi constatado que a palavra da vítima, ela condiz com as imagens que foi o presidente Augusto Melo quem agrediu a vítima e covardemente fugiu do local dos fatos. Vocês estavam esperando o Augusto ali, né? Sim, ele não compareceu, mandou um representante que também tentou nos intimidar da mesma forma que ele fez. O que ele falou pra você, pode revistir, por favor? Não, ele não falou nada, ele ficou o tempo inteiro jogando palavras vagas que a gente jogaria lá e nos olhando de cima e embaixo, tanto a mim, quanto ao João, quanto ao filho do João que tem oito anos. Esse representante chama Caio do Vale? Não sei, não sei o nome dele. Você se representou como cargo do Corinthians? Eu perguntei o delegado, o delegado falou que já tinha sido alinhado com ele, com o clube, e que ele era somente um representante do Corinthians e não falou qual cargo que ele tinha. No caso, então, representante do Corinthians e não do Augusto, pessoalmente? Representante do Corinthians, foi o que foi nos passados. Andressa, você é representante legal da vítima? A gente pode te acreditar como advogada representante? Sim, pode me acreditar como representante legal da vítima. Perguntei qual o seu nome? Andressa Martins Cabral. Você estava na hora do que aconteceu, Andressa? Estava no camarote quando o filho da vítima, de oito anos, chegou no camarote me gritando Tia, tia, me ajuda que estão batendo no meu pai. E aí vocês já vieram para cá? Quando eu cheguei, já estava em um círculo de seguranças, fazendo todo tipo de provocação, acho que no intuito da vítima revidar e perder a razão. Mas o que não aconteceu, eles entraram no elevador e saíram. Eu queria só repetir sobre as imagens. Eles relataram para vocês que as imagens são contundentes. Como é que foi essa palavra do delegado ou de algum representante da polícia? Quem é que falou isso com vocês? Eu posso disponibilizar para vocês o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, sim, que o delegado recebeu as imagens que foram fornecidas pela Minas Arena. O delegado constou no boletim de ocorrência que as imagens concluíam. A primeira partida foi relatada, chegou uma ocorrência, que um torcedor do Cruzeiro teria sido agredido pelo presidente do Corinthians. Tomando conhecimento, a Polícia Civil foi até lá dentro para tentar localizar o presidente do Corinthians e já pegar acesso às imagens para verificar a situação. Bom, a gente chegou, foi ao vestiário. A primeira informação foi que o presidente já tinha saído do estádio. A gente pediu que isso fosse checado. Ficamos lá aguardando essa confirmação. Ao mesmo tempo que a gente estava pegando as imagens e confirmando se de fato ele havia saído e as imagens do delegado, da suposta agressão. A gente teve acesso às imagens. De fato, o presidente já tinha evadido na hora que a gente teve o conhecimento da ocorrência, que a gente foi lá. Então não foi possível ouvir ele. O procedimento foi instaurado. A gente ouviu a vítima, ouviu um representante do clube que confirmou a informação de forma oficial, apesar das imagens, que o presidente já havia evadido. Então aqui foi feito esse primeiro atendimento. Já foi feito o exame de corpo de delito, o legístico estava presente, já fez. E agora a gente segue aí com as investigações para concluir a parte relativa ao presidente. O estádio forneceu as imagens. A gente vê o fato. Agora a gente tem que analisar com mais detalhe para saber até a dimensão. Mas de fato, mostra um contato do presidente para com o torcedor. E por que aquele representante estava aqui? Vocês estavam esperando o Augusto para depor. Mas qual o valor que ele tinha ali naquele momento? Vocês vão pegar o depoimento do presidente em que momento? Então, a presença dele aqui foi para trazer aos autos, apesar que a gente estava com as imagens aguardando essa formalização da juntada do vídeo, mas foi para trazer essa informação que o presidente tinha evadido. Então a gente queria que isso fosse juntado aos autos de forma oficial por um representante do... Caio, por favor, pode falar com a gente? Caio, por que você estava representando o Augusto? Por que você estava representando o Augusto e você não tem cargo no Corinthians? Você tem cargo no Corinthians, Caio? Você estava representando oficialmente o Corinthians, Caio, por favor. Eu estava passando o senhor presidente do Corinthians junto com uma série de seguranças, muitas seguranças, intimidador, inclusive, quando a torcida toda do Cruzeiro entrou na brincadeira, chamando de segunda divisão e essas brincadeiras de torcida e eu falei que ele seria o presidente e que eles rebaixaria o Corinthians. Ele se dirigiu a mim muito nervoso e me agrediu. E na frente do meu filho presenciou tudo, ficou muito triste. Eu não revidei, mas depois eu fiquei um pouquinho nervoso e falei que eu prestaria queixa, não por querer ganhar alguma coisa, não preciso disso, eu tenho minha profissão e tudo, mas que essas pessoas entendam que elas não podem fazer o que querem. Eles têm que respeitar, crianças têm que...